As últimas semanas morreram de umas pessoas, eu fui assaltado à porta de casa, levaram toda a investigação. Baseada no best-seller de José Rodrigues dos Santos. Quem é você? Por que é que me está a seguir? Somos uma fundação histórica americana. Para já estamos envolvidos numa investigação que acabou de sofrer um contratempo. Uma série cheia de mitos, segredos e mistérios. E eu suspeito que o professor tenha descoberto algo de inconveniente sobre o que lhe estavam com o homem. Codex 632. Estreia dia 2 de outubro a seguir ao Telejornal na RTP1.